Nós vamos apresentar o time, que foi o último colocado no campeonato, com uma média de 10 gols negativos por partida. Aqui, aqui, esse daqui é o ET de Varginha. Ele tem um chute muito forte. Ele é um garoto muito ágil, um jogador muito bom por causa do seu tamanho. Vamos mostrar o presunto agora, o presunto. O presunto funciona como uma barreira em campo. Ele tampa metade do gol sozinho. É o único jogador que deixou passar 22 bolas em um jogo. Vamos lá. O time do primeiro A, está jogando contra um outro time aí. Segundo A. O goleiro, como vocês podem ver, aquele viado de blusa amarrada na cintura, é Alexandre. Olha lá, olha lá. No ataque temos o Negão. Filma o Negão lá. Olha lá. A classe já vai tomar mais um, o primeiro A está perdendo. Olha aí o Negão, olha aí o Negão. Esse gol foi para a minha mãe. O Negão fazendo seus agradecimentos especiais, o primeiro gol que ele marca. Vamos entrevistar, vamos entrevistar aqui o jogador. Santiago, Santiago. Como você se sente sendo o pior jogador do campeonato? A gente tem uma alergia imensa, né? Mas o melhor que pode. O melhor que pode. O jogador aqui não se deu muito bem, mas ele pretende fazer o melhor que pode. Olha lá, os caras encostados na parede. Eu suponho que seja o Geleia. O Geleia vai dar uma entrevista exclusiva. Geleia! Vai, eu vou mandar para a SBT. O Geleia está muito assustado. Você pode dar uma namorada, vamos mandar para a SBT. Geleia, dá um close aqui, Geleia. Olha, Geleia de morango, está vermelho. O Geleia é como um camaleão, ele muda de cor a todo momento. Olha o ataque, olha o gol que o primeiro gol vai tomar, hein? Não deu para pegar. Foi quase, foi quase. Olha lá, está saindo com o goleiro, Alexandre. Olha lá o Ebert. Aquele outro, eu não sei como é que é o nome, mas é bom jogador. É a cara do Magrão. A cara do Magrão, olha o Magrão desiludido da vida. Olha lá, filma o viado aqui no gol. Nós perdemos por causa do viado. Olha lá, o negão fazendo uma boa apresentação. Foi mal, o Herbert não conseguiu nada também. Segunda tentativa. Desse jeito vai. Aqui estamos filmando a cantina da escola. Onde a gente pode comprar deliciosos lanches. Por um preço muito razoável. É um estabelecimento comercial que dá muito lucro para a escola. E ajuda a manter todo esse estabelecimento. Agora estamos vendo a contabilidade da cantina. É um garoto que praticamente repetiu de ano. Mas ele é um aluno que faz. Mesmo assim vem, frequenta as aulas. Chega o nosso repórter, chega aí. Olha lá, olha lá. Olha lá, o Raelton. Olha o Elton lá, ó. Todos fazendo lição. Muito tenso. Negócio lá dentro. O Caio muito concentrado para ver se passa de ano. Nessa hora os alunos fazem o que pode e o que não pode. Aqui, aqui, aqui. Agora vamos filmar o Geleia primeiro. Olha lá, o Geleia procura uma namorada. Vamos entrar em sua Geleia. Geleia, vem aqui Geleia. Qual é o tipo de mulher que você gosta de Geleia? Eu não gosto de ser mulher. Eu tenho mulher fobia. O Geleia sofre de ginofobia. Aqui, ó. Esse aqui é o nosso repórter oficial. Que de agora em diante estará com vocês nesses momentos finais do Bahia. Aí, passando o microfone. Vamos fazer uma entrevista com ele. O que você acha desses alunos que estão ali dentro? Ah, são uns burros, um anta, né, cara? Apesar que estão tentando tirar a média ali, mas não conseguem. Tudo repetiriano. É o jeito. E do Bahia, do Bahia? Falindo do jeito que está, que futuro você vê pra essa escola? Ah, uma demolição total. Ah, com um monte de banana e dinamite. Aí, quando você acha que vai acontecer essa tragédia? Ah, breve, alguns. Final do ano. Então, aqui, nós falamos com o nosso repórter oficial. E agora estamos entregando o cargo para ele. E agora estamos entregando o nosso repórter oficial. Obrigado.